Vai, 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 vai Ih, para o beat, cara é Jay Ferreira É pro Roger Letona Então bota o bagulho pra rolar, viado Esses dias eu tava com o Ferreira do meu lado Falando sobre mulher, os conselhos tá ligado Várias mina que eu peguei já em cima de pinga Que quando passa na rua tu olha e não acredita Mas gostar ser feliz não tem nada igual Na gente taquei o pau, na manda taquei o pau Na patrícia taquei o pau, é tudo xereca igual Na pala taquei o pau, na manda taquei o pau Na pala taquei o pau, é tudo xereca de igual Agueio, agueio, agueio pau É tudo xereca de igual Vai, 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 vai Esses dias eu tava com o ferreira do meu lado Falando sobre mulher, os conselhos tá ligado Várias mina que eu peguei já em cima de pinga Que quando passa na rua tu olha e não acredita Mas gozar ser feliz não tem nada igual Na juiz se taquei o pau, na manda taquei o pau Na patrícia taquei o pau, é tudo cheio Na cara eu taquei o pau, na manda taquei o pau Na pala taquei o pau, é tudo xereca de igual Taquei o pau, é tudo xereca de igual Taquei o pau, é tudo xereca de igual Vai, 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 vai Uh Táquei o pau, é tudo xerei Táquei o pau, é tudo xerei